Fala aí nação Azul Celeste, beleza? Aqui que nos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzerão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mario de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre o Cabuloso com a sua fornecedora de material esportivo que é a Adidas, porque assim, nação, o Cruzeiro quer encerrar a parceria com a Adidas até o fim desse ano, até o fim desse ano de 2023. O contrato da fornecedora de material esportivo com o Clube Mineiro se encerraria só em dezembro de 2025, mas o Cruzeiro está aí querendo meio que dar uma adiantada, não está gostando dos trabalhos da Adidas em questões de marketing, em questões também de alguns vacilos e até desrespeito da fornecedora com o Cruzeiro. A diretoria não está gostando nada disso, ainda bem que não, e claro, vai ir para cima para tentar quebrar essa situação, quebrar esse contrato e seguir a sua vida. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então galera, vamos falar sobre o Cruzeiro que não desistiu da rescisão contratual com a Adidas, fornecedor esportivo que tem contrato com o Clube até dezembro de 2025. A diretoria do Ronaldo, que o nome não articula a saída dos bastidores desde o episódio em que a marca tratou o arquirrival Atlético Mineiro como o maior de Minas, como soube a gol. Não há uma cláusula do contrato que permita a quebra do vínculo por causa do ocorrido, mas a diretoria se incomoda bastante com a situação e usa o caso como principal fator para tentar o fim do compromisso. O desejo do Cruzeiro é que o contrato seja encerrado até o fim desse ano, inclusive já foi feito um pedido de rescisão contratual à empresa. A Adidas ainda não acata a solicitação feita pelo Clube, mas entende que é possível a ruptura do vínculo dois anos antes do prazo determinado. E galera, a diretoria de Ronaldo Fenômeno entende que o episódio envolvendo um arquirrival Atlético Mineiro foi a gota d'água por uma relação bastante desgastada. Entretanto, estudou as minutas contratuais e percebeu que é impossível uma rescisão nelateral neste momento. A gol apurou que o contrato tem alguns pontos para rescisão nelateral e com previsão de pagamento de multa. O Cruzeiro pode quebrar o contrato, por exemplo, se não houver entrega de materiais no prazo acordado, seja para venda em lojas oficiais ou para o uso do departamento de futebol. A ausência de materiais para venda atrapalharia o repasse de royalties, que é a única forma de pagamento estabelecida no acordo. A Adidas pode optar pela rescisão recebendo valores rescisórios se o Cruzeiro licenciar materiais esportivos a outras empresas. Neste caso, se outra marca assinar um material com autorização do clube. Curiosamente, em dezembro de 2021, quando a Adidas entrou em acordo com o Atlético Mineiro para assinar os materiais do clube, a partir de julho do ano seguinte, houve uma conversa com a então diretoria cruzilense que foi avisada sobre a relação com o arquival e para que houvesse equanimidade, a Raposa passou a ter um contrato idêntico ao do Atlético, né? Então, tipo assim, fizeram lá dois contratos iguais, nossa era pior e eles melhoraram o nosso contrato ali, né? Para fechar aí com ambas as equipes, né? É assim, mano, eu não esquento muito a cabeça com essa questão do Atlético Mineiro, mas o meu problema mesmo é Cruzeiro, né? Com a Adidas, a Adidas que vem zoando a gente, né? A Adidas que vem trolando, né? A Adidas, não estou gostando do que ela está fazendo com o Cruzeiro, é um desrespeito total. E claro, a gente torce para que melhore, né? Para que melhore um pouco, porque estão deixando a desejar, não estou achando muito legal essa situação não, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho